Eu acho que eu fiz isso pra minha namorada, eu ia via a minha cidade. O que você já fez, por exemplo? Você fez coração? Ficou coração, contornando a minha cidade, na Rádio, no Pouso Baixo, essas coisas. E aqui agora? Ah, aqui não tem, não tem, não tem, não tem, não tem como comemoração. Pode pensar de, fez o que? De caminhão, o que mais? É, vamos pensar aí, vamos pensar.